O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, com a graça de Jesus misericordioso e a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Está começando o programa Encontro com Cristo Que deseja ajudar você a viver melhor Reconhecendo que Deus nos ama com um grande amor e nos deseja felizes É aquilo que nós vemos neste testemunho Há três anos atrás eu fui constatado que eu estava com câncer de mama Marcou a minha cirurgia, trouxe minha guia de internação aqui para o Padre abençoar E no dia que eu fui para internar, na hora que eu fiz o agulhamento na mama Foi constatado que o amor tinha desaparecido No seu coração, que você possa ter a grande certeza Deus também quer abençoar a você Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra, São Paulo E eu quero agradecer a você Que é colaborador, fiel do nosso programa E tem rezado para que o nosso programa se mantenha no ar Muito obrigado E se você deseja se associar, é fácil Ligue para o número que está aparecendo São João Bosco nos diz Deus nos colocou neste mundo para os outros É com estas palavras que nós vamos neste momento pedir ao Deus Todo-Poderoso Que afaste da nossa vida tudo aquilo que é mal E nos torne bons para os nossos semelhantes Rezemos o pequeno exorcismo de São Miguel São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Um sorriso abre portas Isso é verdade Ter um sorriso no rosto é mais do que estar feliz Quando temos doçura em tudo o que fazemos Mostramos ao outro a face que reflete Jesus E mais do que ganhar a estima das pessoas Ganharemos o afeto delas E estaremos anunciando a boa nova da salvação Para que viver rancoroso ou com raiva da vida Ninguém tem culpa dos problemas ou dificuldades que temos que enfrentar Mesmo se não estivermos em um bom dia É preciso saber que o nosso semelhante não pode ser culpado O que o nosso próximo espera, no mínimo, é um sorriso Muitas vezes deixamos a intolerância reinar em nosso coração Por isso são importantes as palavras de Neemias 8.10 A alegria do Senhor será a vossa força Que alegria é essa? Não é aquela que depende de nós, de coisas, pessoas Porque esta alegria é passageira Mas é a alegria do alto, fruto do Espírito Santo Que nos capacita a atravessar as tempestades Conservando esperança, coragem e ânimo A alegria do Senhor é a força para que nós possamos viver melhor a nossa vida E também nos torna capazes de dar testemunho Sorrindo, sendo gentis, sendo bons para com todas as pessoas Não permita que os problemas da vida tornem você uma pessoa amarga Permita que agora o Espírito Santo coloque em seu coração A alegria do Senhor, que será a sua força durante todo este dia No final do programa, eu vou orar nesta intenção por você E abençoar a água Fique comigo Um livro para trazer impacto para a sua vida Cada vez mais em um mundo cheio de maus exemplos Precisamos de testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus Quando escrevi o livro, eles encontraram a felicidade E você sentindo o coração que este livro seria uma ajuda preciosa Para as pessoas descobrirem que nem o pecado, as drogas, álcool, imoralidades, desonestidades Impedem Deus de perdoar e transformar a vida de quem o busca de coração No livro, eles encontraram a felicidade e você Reuni testemunhos recentes de pessoas famosas e também desconhecidas Você encontra o livro, eles encontraram a felicidade e você do padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site Lembre-se, adquirindo este livro, você também está ajudando a nossa obra As pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com o quanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 114667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Tenha a certeza Deus ama você E deseja dar-lhe uma vida vitoriosa Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Apresentando os pedidos que você me enviou Peçamos a libertação de todos os malefícios Coloque a mão esquerda no coração E levante a direita E oremos Jesus misericordioso Vinde socorrer Todos os que estão unidos Nesta oração Enviando o anjo da paz O protetor forte da alma e do corpo Para que afaste e expulse toda a força malvada e todo o malefício Protegendo a cada pessoa e pondo-as a salvo de todo o mal Dos inimigos terrenos e espirituais Amém E agora com muita fé Entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abra o seu coração E alegre-se Porque nós estamos juntos Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água E nós vamos com esta benção Pedir a Deus Que afaste todos os malefícios Deus maravilhoso Eu estendo em nome de Jesus As minhas mãos Sobre a água colocada Diante desta televisão E eu peço Oh Deus Que a tua benção Seja derramada Para que esta água Receba a eficácia Para afastar Toda a maldade Toda a inveja Todos os malefícios E possa cercar os teus filhos Com a proteção dos teus anjos Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você crê na presença de Jesus Na Eucaristia Vai a missa todo domingo Então é para você O meu livro Visitemos Jesus Sacramentado Este é um livro completo Para quem deseja fazer uma visita Por semana Ao Santíssimo Sacramento E receber as bênçãos de Jesus No livro Visitemos Jesus Sacramentado Eu explico o que é E como fazer a visita Você tem uma mensagem Para cada semana do ano Além de terços eucarísticos E muitas outras orações Para fazer diante do Sacrário Que tal a gente se tornar Parceiro de oração? Você encontra o livro Visitemos Jesus Sacramentado Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias Ou pelo telefone 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site Lembre-se Adquirindo este livro Você também está ajudando A nossa obra O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Ven o Palmen Amém.